Imagem, por causa... Mano, olha isso, cara Mano Caraca, mano É 9 metros de trinta de altura Caramba, mano Aí aqui, a mata na fase da fricção, joga no funil Faz a extrusão, o balão que sai aqui Tem as facas que controlam a largura do material E aí do lado de cá, sai a comida Caralho Mano, é incrível, cara Aqui ó, sai a comida inteira Depois eles pesam uma por uma E sai aqui, ele faz o processo de acabamento da comida Ela sai da máquina bruta E depois ela tem esse acabamento com parte da faca E ela fica assim, ó Nossa, mano Cara, acabamento perfeito Cara, que top, mano Essa é a minha marca, HM Life O que que é HM? Helena e Marina, minhas filhas Tá, presente pra você Cara, obrigado Eu vou guardar, mano Cara, que barato Mano, e quais são os seus clientes? Supermercado, açougue, padaria, cozinha industrial, restaurante Cara, quantas... Qual que é a capacidade de produção aqui? Eu sei que hoje você tá... A capacidade total da fábrica é em torno de 150 toneladas Eu hoje tô fazendo em torno de 70 Por que que não faz 150? Porque essa... Eu tô com o pessoal um pouco reduzido E essa máquina é um pouco mais lenta Entendi E aí exige mais pessoas pra trabalhar Então eu tô segurando a onda Porque essa máquina lá vai ser trocada futuramente Cara, que legal, cara Sensacional Mas a gente não veio aqui pra ver isso, né? Vamos ver o que que a gente veio ver Deixa eu levar meu presente aqui Mano, olha isso, cara Que toque Só que é tudo com cliente, só Cara, que barato Vocês atendem o Brasil inteiro ou fora do Brasil? Regional, Campinas Ah, é? Só Campinas, cara? São de Minas Eventualmente alguma coisa Aqui fica o filme acabado Tá vendo? Ai, que da hora Aqui é a área de embalamento Eles fazem aqui, ó Eles deixam as caixas montadas E eles vão montando e fecham as caixas aqui Cara, sensacional Agora vamos lá ver o que que a gente veio ver de verdade aqui, ó Vai dando um like no vídeo aí, galera Se não for inscrito no nosso canal Já se inscreva É, porque aqui é um canal de aquarismo A gente tá mostrando um negócio aleatório agora Mudou o foco do canal Aqui que é trabalho Ah, vamos Olha Cara, você trabalha no paraíso Sim No paraíso Num paraíso cheio de acaradisco Olha isso Fala sobre esse aquário Esse é um aquário de 1,60 por 60 por 60 O Samp de 1 por 50,50 Total 825 litros Ele é vazado em cima Legal É a minha primeira experiência com plantas Então eu apanho um pouquinho ainda Tá indo bem, cara E o que que você tem de fauna aqui? Eu tenho discos híbridos, né? De várias Vários tipos A lagosta filtradora aqui Dificilmente ela sai, olha lá Olha lá Eita, nós Que barato É, mesmo na mão Assim, ó Aí, ó Tá gostando, né? Putz, demais É muito legal Cara, a desatisfação dele Não tem preço Olha isso, gente E olha que não tivemos nem maquiagem, né? Não, acendeu na hora e já mostrou Foi no susto Do jeito que tava o aquário, você chegou É isso aí É, esse é o verdadeiro aquarismo, cara Aquarismo sem maquiagem, cara Eu precisei tratar o aquário esses tempos atrás aí E aí eu coloquei esse pH alert aqui Aham Só pra ir controlando, né? Aham Eu tenho um filtro de RO só pra fazer esse aquário Ah, que legal, cara É Legal Olha isso, cara Sensacional Qual que é a sua rotina de TPA aqui? Uma vez por semana Aham Geralmente, na sexta-feira eu tenho um tambor grande Que eu tenho uma boia Aham Eu tenho aqui a mangueira da RO Que fica O aparelho fica dentro da mangueira Repondo Aí eu coloco um tambor de 220 litros Aham Eu engato a mangueira que tem uma boia Deixo na sexta-feira enchendo No sábado eu ligo o termostato Pra conseguir igualar a temperatura Mineralizo a água É Uso alguns produtos também antioxidantes E coisas do tipo E faço a TPA Eu tenho até uma marquinha aqui Por relato eu larguei aqui Aham Mas é a marquinha que eu uso do aquário Eu uso a própria janela pra drenar ele E com uma bombinha eu vou enchendo o Samp E deixo ele rodando aí Cara, sensacional Muito lindo Bem prático a TPA Cara, muito lindo Automático o aquário Nós temos duas blagoças afetadoras São dez black phantoms, tetras Tem os barbos danizoni Tem coridoras de cinco espécies diferentes Tem o melanotênias Eu não optei por peixes muito pequenos Justamente por saber que o disco Ele acaba sendo predador de espécies muito pequenas Legal Até então que eu tenho discos grandes aqui Aham Cara, sensacional Quanto tempo está montado esse aquário? Dois meses Nossa, cara Muito legal E eu achei que ficou top as melanotênias Entre os discos Os discos estão meio tímidos Que eu acabei de ligar a luz É de noite Não, isso faz parte E você vai deixar eles descansar De filtragem O que você tem nesse imóvel aqui? Eu tenho Pode até apagar a luz do aquário Se quiser Pra não atrapalhar os discos Não, deixa eles aí por enquanto Tá Beleza Eu tenho 20 litros de Matrix Aham E 6 litros de Bioglass Olha, mostra pra gente Claro Eu só não tenho luz no sangue Não tem problema A gente vai fazer o seguinte aqui agora Vamos ver se a gente consegue mostrar Olha aí, galera Uma filtragem bem lenta Pra não fazer muita movimentação Pros discos Que eles gostam da água um pouco mais lenta Legal E aí tem uma brincadeira Que a gente vai instalar Ainda que está em cima da mesa Cadê, mano? Olha isso Um UV de 36 watts Hã? De De inox Olha que da hora E um ozônio 1500 Que vai até 1500 litros no aquário Olha Legal, hein? É Cara, que top, mano Agora me fala uma coisa Por que você saiu do aquário jumbo, cara? Eu vou me mudar no segundo semestre A casa, embora seja maior Eu não tinha a possibilidade de pegar o meu aquário E levar pra essa casa Eu ia ter que fazer um aquário do zero Tá E é muito custoso de fazer E não ia ficar legal Não ia ficar do agrado Não ia ficar o padrão que eu tenho hoje Que eu tinha dos meus peixes Até então Agora, Pablo Fala uma coisa pra mim Quando você montou um aquário de acaradisco Como que foi buscar informação Sobre a criação de acaradisco? Seja assim o mais sincero possível Bem escasso É E quando você encontrou informação Você teve dificuldade pra obtê-la? Tive um pouquinho As pessoas queriam passar a informação pra você? Algumas sim, outras não Tive algumas pessoas muito legais Que me ajudaram bastante Aham E tive também É... Aprender Como sempre A gente acaba aprendendo um pouco também com erro Eu tive ao todo Três perdas de disco aqui E não foi falta de pedir ajuda, né? Não, não foi Não foi Muito escassa as informações Peraí, peraí, peraí Aqui, ó Chegaram a cobrar de você Pra dar informação Você não ter seu peixe? Infelizmente Ah... Você precisa montar uma criação de peixe? Não Ó Pra quem entende de indústria Sabe que esse não é o foco dele De ganhar dinheiro Ele não vai querer criar peixe Pra ganhar dinheiro Você quer criar peixe pra ganhar dinheiro? Não Você precisa disso? Não, não precisa Então você poderia receber informação gratuita? Sim, com certeza Bom É... Esse é o recado do vídeo, tá, pessoal? Inclusive eu tenho ali um casal Que eu acabei de comprar Que tá no outro aquário de quarentena Nesse casal Hã? Eles estão aqui, ó Olha isso São... Esse é o macho E essa é a fêmea São dois discos importados Eles são leopards next skin albinos Legal, cara Que show de bola, mano Olha que lindos Não, discos muito bonitos Muito bonitos mesmo, ó E tem duas mocinhas também Ah, as mocinhas estão... Estão destilando aí Estão adorando É Inclusive até descolaram a minha... A Nubia Eu vou te falar Descolaram a minha Nubia De brincar no aquário Cara, agora voltando a esse assunto Sobre a informação As pessoas monopolizando a informação Você acha que isso contribui de alguma forma pro hobby? Qual que é a... Não, de modo algum Eu acho que todo mundo que tem peixes, né? Existem alguns tipos de robistas Existe o tipo de robista que sonha em ganhar dinheiro com isso um dia Mas não é o meu caso E aí eu tentei sempre deixar bem claro pras pessoas Algumas pessoas realmente quiseram me ajudar Me ajudaram muito E você foi e comprou Porque peixe desse aí não é barato Exato E você não tem só um Verdade, verdade E aí essa empresa inclusive Que me vendeu esses peixes Tem me ajudado bastante Legal É uma empresa bem... Bem idônea e bem séria em relação a isso Então fala o nome da empresa BH Discos Aí Muito legal Legal, cara É isso aí É muito triste, né? Você vê que eu acho que todo mundo tem que sobreviver do hobby, né? Sim, claro Todo mundo tem que ganhar dinheiro e tal Mas o meu canal tá aqui há mais de 10 anos Gerando um conteúdo gratuito Sim Inclusive fortalecendo aí Muitas pessoas Muitas lojas, né? Pra que elas possam vender cada vez mais E a gente se deparar com situações como essa Quando você veio passar isso pra mim Eu falei, meu, para Para Infelizmente acontece, né? Qual que é a sua mensagem pra gente finalizar esse vídeo? A minha mensagem é que, assim Comecei no Jumbo Fui de grande pra pequeno Diminuindo cada vez mais os aquários Mas a mensagem é que As pessoas têm que procurar Estudar e fazer compaixão Primeiro de tudo Respeito aos animais É o primordial Se você respeitar os animais que você tem Você vai conseguir sucesso em qualquer tipo de aquarismo Um abraço, Fábio Obrigado por tudo Obrigado, Tônio Pra mostrar a sua fábrica Eu sou contador Adoro ver empresas Ô, entra no aquarismo Vamos pegar alguma coisa aí Vamos produzir alguma coisa aí Vamos parar de fazer plástico aí Pra embalagem Quem sabe o dia Quem sabe o dia a gente entra nessa Fiquem com Deus, galera Até mais Fiquem com Deus Um abraço